E o Carandiru foi isso. Aí eu lia, 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 ia ficar procurando qual personagem, qual personagem. Aí o Héctor foi pro Rio, eu tava no Rio. E aí ia fazer um encontro com os atores. Aí cheguei lá, cara, tinha todo ator que tu pode imaginar. Tava todo mundo lá. Todo mundo queria fazer o filme. Que louco. Porque era um grande projeto, uma grande história. E porque não se fazia cinema, fazia cinema. Aí eu cheguei, chegou a minha vez ali, tava todo mundo ali e tal. Uma galera, os atores, o diretor de elenco e o Héctor lá sentado. O Héctor já era um grande diretor, super respeitado. Aí eu cheguei e falei, ô, ô, tudo bem e tal, não sei o quê. Então eu vim perguntar se tem algum personagem que eu tenho perfil pra fazer o personagem. E aí inicialmente ele foi simpático, ele riu assim, ah, Rodriguinho. Ele era argentino, né, mas morava aqui no Brasil há muito tempo, tinha um sotaque. E aí ele falou, não, você não tem cara de que estaria no Carandiru. Ele estaria lá, um preso aí, eu falei...